Shalom, shalom, povo de Deus! Shalom! Vocês conhecem, né? A Leô, a apóstola, meu sério, minha esposa, tá bem? Ela tá aqui pra dar uma forcinha com a gente, pra abençoar quem for fazer as escrituras da fé, tá bem, ó? Eu pedi pro pessoal me mandar fotos, e já chegaram mais de 80, né? Elas tão dobradinhas aqui, né, apóstola? Não tão todas, ela pegou algumas pra gente fazer o ato profético com vocês, tá bom? Aqui nós temos um pote de azeite, o outro já tá cheio, tá bem? Onde ela vai colocar os pedidos aqui, né, apóstola? Sim, gente. Tá? Então ela vai tá abençoando quem tá fazendo essas escrituras, não dá pra gente colocar inteiro, né? Então elas vão ser todas dobradinhas, né, desse tamanho aqui, ó, menores, e a apóstola vai orar por nós, nos abençoar, que nós já vamos pra palavra, tá? Hoje é o segundo dia, serão 21 mensagens curtas, porém, dos códigos, né, das chaves que vão fazer você prosperar, porque é a palavra de Deus em ação, em prática, na tua vida. Amém? Amém. Você quer orar pra nós? Amor, eu vou por isso já. Tá. Diz que daí colocando, amor, pode colocar os outros dentro, ou a gente já tá imprimindo o resto, tem muita coisa pra colocar aí, tá bem? Mas nós vamos fazer conforme Deus colocou no nosso coração. Ora, depois. É, já, só soltar aqui dentro, ó. Mas tem mais aí. Tá? Solta aqui dentro. Aí. Vamos orar. Vamos? Amém? Amém. Vamos orar, gente? Vamos, sei que aqui tem muitos sonhos, muitos projetos, né, vamos clamar pra que o Senhor venha conceder. Sim, meu Pai. Essa bênção e essa vitória. Vamos liberar a fé, né, também. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, o Rei da Glória, nós oramos, apresentamos diante do Senhor, Pai, essa campanha, Senhor, e a cada vida, Pai, que entender, e estão entrando neste propósito, Pai. Senhor, que o Senhor venha abrir a janela e as comportas dos céus e conceder, Senhor, o desejo do coração deste homem e dessa mulher, Pai, que escreveu aqui, Senhor, liberou a sua fé, Senhor, colocando os seus projetos, os seus sonhos, ó Pai, neste lugar, Pai. Então, em nome de Jesus agora, Senhor, nós declaramos o milagre, nós declaramos, Senhor, os céus abertos, nós declaramos, Senhor, a prosperidade do Senhor, nós declaramos, Senhor, uma mudança, Pai, também na vida financeira deste homem e dessa mulher que precisa de um milagre, Senhor. Nós declaramos e profetizamos, ó Pai, os céus abertos, ó Pai, no nome de Jesus, Pai, pra glória do Teu Santo Nome, que assim seja, Pai, pra glória do Teu Santo Nome. A Tua benção, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Ó. Que assim seja, Pai. Amém. 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 Muito obrigado, apóstolo. Nós vamos partir pra palavra agora, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Tá bem? Muito obrigado. Isso aqui. Pode deixar. Tá bem, queridos? Mais de 80, já vão comprar outro pote, esse não vai dar, tem outro lá em cima, já tá cheio, tá bem? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Tá bem, queridos? Eu tenho aqui mensagens rápidas, tá? Pra não levar muito o teu tempo, porém eficazes, tá bem? Eu deixei algo já aqui preparado, anotado, tá bem? Pra que você venha colocar em prática. Queridos, pra que você receba uma nova dimensão financeira, você precisa apresentar pra Deus uma mente cheia de fé que alcance esses patamares, que alcance esses novos níveis de entrada financeira mensal na sua casa. Ninguém quer uma vida financeira igual a montanha russa. Nossa, num dia tem, tá tudo certo, aí você vai, você crê, você compra, você faz uma parcela, você paga à vista, você, né, até se endivida, tá bem? Muitas das vezes, pessoas usam cartão de crédito e fazem, né, compras parceladas, ou faz um consórcio, ou, né, compra algo parcelado aí, e de repente, você vê que você tá sem e aí não consegue saldar a dívida, ninguém quer uma montanha russa. Nós queremos uma vida próspera, que é uma vida equilibrada, tá bem? Então, queridos, muitas pessoas hoje em dia têm problema em falar de dinheiro, em orar pra Deus a respeito do dinheiro, porque elas misturam, tá, uma parte da Bíblia que diz assim, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Nunca nós lemos, o dinheiro é o princípio de todos os males, porque não é, o dinheiro atende a tudo. Com o dinheiro você traz conforto pra sua casa, você salda dívidas, você compra alimentos, você dá uma vida melhor pra tua família, amém? Então, não misture. Tem pessoas que colocam tudo dentro de um caldeirão, não, Deus é contra o dinheiro, não. O amor excessivo ao dinheiro se chama ganância, tá? E aí sim você começa a servir a outro Deus chamado Mamon, quando você é escravo do dinheiro. Mas não, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, o dinheiro vem também pra sua vida. Então você tem que começar por aqui, já dividindo. Falei, não é certo, porque senão os próprios pensamentos teus bloqueiam toda a prosperidade. Porque é você que repele. Tudo que você quer, você atrai. Tudo que você quer repelir. Se você não quer receber a presença de um amigo, você começa simplesmente a não atender essa pessoa, cortar essa pessoa, depende se a pessoa não faz mais parte da sua vida. Assim é com a prosperidade também. Assim é com a miséria. Quando você começa a declarar, ei Deus, eu tenho uma mente aqui agora que eu acredito, já estou subindo de nível financeiro, nível físico, estou tendo uma saúde melhor, relacionamentos melhores, sou uma pessoa agora que escolhe melhor as minhas amizades, amém? Pessoas pessimistas, pessoas que me puxam pra trás, pessoas que não agradam o Senhor, eu vou retirar, eu vou escolher as amizades que me rodeiam, eu vou escolher, meu pai, agora o que eu vou comer, o que eu vou comprar, como eu vou fazer, as minhas finanças agora, em vez de eu estar reclamando, dizendo, esse salário que não dá pra nada, essa quantia que não dá pra nada, essa aposentadoria que não dá pra nada, você vai começar a declarar coisas completamente contrárias, tá? Você vai ter um palavreado cheio de fé, ô Senhor, essa comida abençoada que está na minha mesa, ô meu pai, muito obrigado desse automóvel, dessas roupas, desse emprego, muito obrigado pela minha família, você vai começar a ser grato, e você vai valorizar o que você tem, sim, o primeiro passo, agradecer pelo que tem pra poder ir pro melhor, uma pessoa que não cuida do que tem, ela tá mostrando pra Deus um sinal de ingratidão, né? Se tudo dela deixar tudo jogado, tudo largado, vai durar cada vez menos, tem aquela pessoa que tem uma casinha, mas tá tudo areadinho, tudo bonitinho, limpinho, tudo no jeito, seu carro tá limpo, sabe? Isso é um jeito de falar pra Deus, eu sou grato, Deus odeia hipocrisia, ele ama gratidão, então você vai colocar um ordre novo, eu agradeço pelo que eu tenho, porque vai começar a multiplicar, e na hora que multiplicar, coisas serão trocadas, na minha casa, na minha vida, o meu salário vai ser mudado, a minha renda mensal vai ser mudada, eu vou começar a agradecer e profetizar em meio a um vale cheio de ossos, qual que é a parábola do vale cheio de ossos secos? Chega uma pessoa cheia de fé e olha, às vezes tua vida financeira, física, espiritual, amorosa, tá igual o vale de ossos secos, tudo detonado, você vai agradecer pelo que você já tem, pelo que você já conquistou, que você é chave, lembra? O menino tinha cinco pães e dois peixinhos, né? Jesus apresentou o pai e multiplicou, amém? A pessoa tinha apenas um pouquinho de azeite e um pouquinho de óleo, multiplicou, amém? Então nós vamos pegar o que nós já temos, agradecer a Deus e pedir a multiplicação, então você vai ter que mudar a tua mentalidade a respeito disso. A gente começa a emitir ondas com frequências que agradam a Deus, tá? Quando a gente tem atitudes de fé, Deus não ouve a oração, diz que ele inala. Então, de tudo que você faz, a oração que você faz com palavras, ela sai daqui com palavras, mas ela chega a Deus com um cheiro, Deus entende como um código. Tem agradecimento nessa oração? Só tem pedidos? Como é que tá essa oração? Tem exaltação do nome do meu filho? Tá sendo feito em nome de Jesus? Deus vai conseguir discernir e captar tudo que foi enviado pra ele. Mas ele vai ver isso como a intenção do teu coração. Então, quando você tá dizendo, pai, eu te agradeço tudo que eu tenho, mas eu creio no patamar mais alto, eu creio que tá vindo mais, né? Então, você vai mudar a tua maneira de pensar. Em vez de você mesmo bloquear com incredulidade, com palavrear do contrário, você pode profetizar tanto pro bem quanto pro mal. Então, às vezes você tá profetizando pro teu próprio salário, esse salário não presta, esse automóvel não presta, essa bicicleta não presta, esse alimento não presta, essa casa velha, essa cozinha suja. Então, você vai começar a dizer, essa casa abençoada, minha família de Deus, o meu salário que chega todo mês, que supra minhas necessidades, muito obrigado, senhor. Eu quero profetizar sobre esse nível que eu estou, que eu já estou atingindo o maior. Porque antes de Deus acreditar nisso, você precisa acreditar nisso. E como é que Deus percebe que a tua fé é verdadeira, que a tua fé é real, que você tá acreditando nisso? Com as tuas próprias atitudes, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você só tá reclamando de tudo que tem e tal, aquilo não vai crescer. Agora, quando você tá agradecendo e impulsionando, amplificando, projetando a tua história, amém? Você vai se enquadrar naquela palavra que diz, tudo é possível ao que crê. Então, você vai pegar a tua escritura da fé, você vai mostrar pra Deus que você crê, preenchendo essa escritura, amém? Nós vamos mostrar pra Deus que nós cremos também, colocando no azeite, orando, liberando 21 palavras sobre isso, tá bem? E isso é maravilhoso, porque Deus vai falar, não, verdadeiramente, essa pessoa tá agradecendo, tá profetizando e tá escrevendo que ela quer uma nova história, amém? Tem pessoa que não aguenta, ela não suporta colocar lá num papel desse, que ela é merecedora da sua casa própria. Todos os outros podem ser, ela acha, não. Eu sou coitado, eu venho de uma guerra muito grande, nada dá certo pra mim. Ela tá profetizando que vai continuar errado. Agora, quando ela escreve, quando ela fala, quando ela imagina, quando ela agradece, quando ela clama e fala, Senhor, tá aqui, vai enviar a foto, amém? Vai acompanhar as palavras, ela vai estar mostrando pra Deus. Ei, Deus, verdadeiramente eu creio numa nova entrada de dimensão. Eu sou uma pessoa grata, eu vou praticar a tua palavra, eu vou crer no que o profeta tá dizendo, e eu vou prosperar, porque a Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Se eu tô falando pra você fazer uma escritura, tô falando pra você praticar a palavra, tô falando pra você crer, você vai começar a quebrar maldições, paradigmas antigos, tá? Tradições que você mesmo criou, bloqueios, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é capaz, tá, de destruir esses sofismas, essas fortalezas que a nossa própria mente criou, né? Tem gente que passa no mercado e vê aquele queijo, não é dessa cor não, mas vermelhinho, eu era assim, eu olhava, vê aquele queijo prato, olhava lá o preço, puxa, 20 reais, 25 reais, eu não sou digno de comprar esse queijo, eu não posso comprar esse queijo, é muito caro, enquanto gasta dinheiro num monte de outras coisas mais caras, mas criei um padrão de bloqueio, não, aquele queijo ali é uma delícia, mas eu não compro ele, amém? Quando você começa a agradecer pelo que tem e começa a olhar as coisas, você falou, a palavra de Deus diz que o justo vai comer o melhor dessa terra, se é esse queijo que é gostoso, se é o provolone, se é o parmesão, se é o gouda, eu vou comer esses queijos, eu vou ter, vai ter mais pra comprar, eu vou abençoar pessoas com queijo, com coisas boas, amém? Por que, queridos, vai criar uma mentalidade, essas frequências de fé, elas produzem o impossível, se tudo é possível pra crer, pra aquele que crê, tem um código que vai gerar essa frequência, que vai atrair a matéria pra sua mão, pra sua vida, e eu vou te explicar onde é que tá na Bíblia agora, eu disse que a gente estaria falando a respeito de códigos, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, tá, você não vê ainda, eu não tenho, mas eu tô escrevendo, eu tô gerando, eu tô atraindo, firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, firme fundamento é a certeza das coisas que não são como se já fossem, então você vai brotar no teu útero espiritual, no mundo que você vive, ao teu redor, tudo aquilo que você deseja, isso não é uma conversinha de hoje nem de ontem, a palavra de Deus tá escrita há muito tempo e ela funciona, você precisa apresentar pra Deus uma mente agora que acredita, por exemplo, tá, você já imaginou que a quantia que você vive por mês, por maior ou menor que ela seja, você imagina que você poderia receber 6 meses em 1, ou 3 meses em 1, ou 1 ano de salário cada mês, aumentar o teu nível de salário pra 12 vezes mais, pra 6 vezes mais, pra 3 vezes mais por mês, quando você começar a acreditar, que agora muitas pessoas estão ouvindo isso e vão falar, puxa, é verdade, eu nunca imaginei em ganhar o que eu ganho no ano inteiro em 1 mês, se você nunca imaginar, você não acredita, se você não acredita, Deus vai funcionar do tamanho da sua fé pra você, amém? Deus é poderosíssimo, mas ele responde a fé, então se tua fé não acompanha, se a tua mente nem consegue imaginar uma situação diferente, como é que você vai fazer ela existir? como é que você vai trazer ela pra existência? você precisa primeiro acreditar que existe possibilidade, ah, mas eu não creio o caminho, o Deus ele faz caminhos onde não tem caminhos, abre portas onde não tem nem paredes, então vamos lá, você vai ter que exercitar a sua fé, colocando num papel, teus objetivos, sonhos, planos, ah, não deu nesse, escreve atrás, pega outra folha, não deu pra escrever nesse, apóstolo, porque eu não imprimi, vários dos que estão aqui, pessoas pegaram folhas de caderno, vai funcionar igual, leia a escritura da fé, aqui tá decretando pela palavra de Deus, que você vai comprar casas, terrenos, vinhas, comércios, poços, aquilo que você quiser, você quer casamento, você quer na área física, tem gente que por exemplo, tá me ouvindo aqui, mas odeia falar em prosperidade, se você odeia prosperidade, tá aí o problema da miséria na sua vida, da escassez, da falta, porque você odeia falar, você não pode deixar falar, você tem que pegar livros de prosperidade e ler com tranquilidade, sem que aquilo te afete, não, eu tô lendo livros que falam de prosperidade, a prosperidade verdadeira, dimensões de prosperidade, prosperidade, eu tenho vários, comprei vários, comecei a falar de prosperidade, hoje eu tenho um pouco de profundidade, porque eu comecei a ler, e depois de 12 livros lidos, querido, qualquer um vira especialista, qualquer área, qualquer assunto, na terra, depois de 10 livros, 12 livros, você é especialista na área, então você começa a entender que as pessoas estão falando mesmo, e elas não estão pegando algo extraordinário, estão pegando a palavra de Deus, pondo em prática, só que elas precisam da liberação da fé, então sem essa folha possível, você conseguir, é, porém, tudo se torna mais difícil, você não crê na palavra do profeta, para você é difícil anotar às vezes, então é difícil para você conquistar também, amém, então são quantitudes pequenas, que nós vamos estar fazendo a presença de Deus, e o principal, nós vamos estar materializando, aquilo que nós escrevemos, hoje é o segundo dia da campanha, nós já colocamos 3 vídeos antes de começar, aí colocamos um como primeiro dia, agora o segundo, vão ser 21 dias, você pode assistir todos esses vídeos, no nosso Youtube, comando AG, já se inscreva lá, clica o sininho, que cada vídeo que a gente lança, você recebe, serão 21 vídeos, falando de prosperidade, falando da maneira bíblica, de se prosperar, também de se enriquecer, também de ter prosperidade, na saúde, no emocional, no financeiro, no espiritual, tá bem, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, espalha para quem você quiser, quem está padecendo, né, que precisa de uma campanha dessa urgente, que está vivendo de mal e pior, em alguma área da sua vida, manda para ele, manda a escritura da fé também, ou pega no nosso canal do Telegram, ou na nossa página do Comando Águia, ou no nosso canal do Youtube, tá bem, e Deus vai te abençoar poderosamente, no nome de Jesus, tá bem, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Shalom, Shalom, amados, que eu posto no Ronaldo Comando Águia, tudo bem com você, com vocês, nós vamos ter o Yom Kippur, aqui na base, né, o pessoal pedindo muito, para subir um monte também, Yom Kippur, vai acontecer no dia 24 de setembro, tá, no ano de 2023, no dia 24, às 18 horas, que é o pôr do sol, 18h30, mais ou menos, até o dia 25, ao pôr do sol, mais ou menos, às 18h30, tá, então isso aí será num domingo e numa segunda, mas o pessoal está pedindo muito para chegar aqui na sexta, para subir o monte no sábado, para ter ministração sábado à noite, com Davi Maia e Banda, tá, domingo também, Davi Maia e Banda, tá, então nós tivemos que alterar as inscrições para sexta, o pessoal chegar na sexta, então tem um jantar na sexta, aí no sábado, tá, a gente sobe o monte, sábado à noite ministrações e tal, a tarde para descanso, né, que é muito pesado a subida no monte, tá, a última vez agora nós subimos em 83 pessoas, foi fabuloso, tá, então, é sexta, sábado, domingo e segunda, tá, não chegue na quinta, porque a gente não pode receber pessoas na quinta-feira, tá, sexta-feira a gente já pode, então começa o mistério sexta-feira à noite com o jantar, tá, bem, e aí vai até segunda, tá no jantar, que é às 19 horas, tá, bem, tem inscrição no www.comandoag.com.br e também no nosso, no nosso zap, 44-999-28-3030, Deus te abençoe, lugares limitados, para quem não quiser ficar na base vai ter que ir para hotéis, tá, bem, mas são inscrições limitadas, Deus te abençoe. Tchau. 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 E aí